Paz do Senhor, glória a Deus, graças a Deus, por mais um domingo, por mais um dia estar com vocês. Vamos começar mais um dia aprendendo da palavra do Senhor, amém? Vamos orar, Senhor Jesus, obrigado por mais um dia. Abençoe a minha vida, abençoe a minha família, abençoe a minha cidade. Em nome de Jesus, amém. Diga assim com tia, amém, graças a Deus. Creio que vocês já estão com a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 20, o versículo primeiro só. Diz assim, naqueles dias Ezequias ficou doente até a morte, por conseguinte. Isaías, filho de Amoz, o profeta, entrou até ele e disse-lhe, assim disse o Senhor, dá ordens aos da tua casa, porque tu mesmo deveras morrer e não viverás. Glória a Deus. Então, crianças, durante essa lição, a gente está aprendendo sobre o quê? Oração. A gente já orou por uma esposa e por um esposo, que é menininha. Já oramos pelos nossos amiguinhos. Quem se lembra? Orar pelos nossos amiguinhos, né? Já oramos. Como aprendemos a orar com Elias. Que Elias fez o quê? Pediu que descesse fogo do céu. Então, desceu fogo do céu. E a hoje, vamos aprender a orar como Ezequias. Repita com o Tia Nanda. Ezequias. Ezequias. O que aconteceu com Ezequias? Olha só. Ezequias era um rei. Olha o que o Tia fez. Ezequias era um rei. E Ezequias, ele ficou muito, muito, muito dodói. Como é que vocês ficam dodói? Vocês ficam como? Molinho. Tossindo. Tossa. Tossindo. Espirrando com febrezinha. Então, Ezequias. O rei Ezequias. Ele ficou muito doente. E a Bíblia disse o quê? Que a gente acabou de ler. Que o amigo dele, Isaías, Isaías, usado por Deus, Deus mandou Isaías ir até a casa do rei Ezequias. Diga, Ezequias e Isaías. Olha o que o Tia fez, olha. Isaías não tem coroa, né? Está vendo? Isaías. Deus usou Isaías para ir até a casa de Ezequias. Dizer que o rei Ezequias iria morrer. Nossa, meu Deus. E agora? Se você tiver muito dodói. Se sua mamãe, seu papai tiver muito dodói. Né? A ponto de morrer. E o que você vai fazer, então? Só vai chorar? Não. Só vai ficar no canto aceitando? Não. O que que Ezequias fez? Ezequias orou. Orou a Jesus pedindo a cura. Né? Aleluia. Ele orou pedindo a papai do céu saúde. Se você está dodói, peça a papai do céu saúde. Saúde. Diga, Senhor Jesus, me dê saúde. Assim, quando Ezequias orou, o Senhor mandou Isaías voltar para a casa do rei Ezequias. E disse assim, Senhor falou com o profeta e que agora trazia boas notícias para Ezequias. E o que foi? O Senhor trazia naquela casa saúde. Ou seja, Ezequias não ficou mais dodói. Aleluia. Como era o nome do profeta? Isaías. Diga, Isaías. E o nome do rei mesmo? Como era o nome do rei que te esqueceu? Muito bem. Ezequias. Ezequias, ele era o rei. Por causa da oração de Ezequias, né? Ele ficou sarado. E Deus disse o quê? Mandou dizer o quê, Ezequias? Ezequias, eu ouvi a tua oração. Eu o curarei. Deus disse assim. Então, crianças, se vocês oram, Deus ouve vocês. E Deus cura vocês também. Amém? Vamos agradecer a papai do céu. Espero que vocês tenham aprendido, tá certo? Como era o nome do profeta? Isaías. E o nome do rei? Ezequias. Então, vamos continuar orando, agradecendo a Deus. Tá certo? Um beijo para todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. O dever de hoje, vocês vão pegar a folhinha. Esse deverzinho aqui, que os tios estão mandando para a sua casa. Esse aqui é o rei. Vocês vão pegar folhinha de papel colorida. Olha só. Vão pegar a cor que vocês tiverem. Azul, amarelo, roxo, rosa. Vão pegar a colinha. Tá certo? A colinha. Vão colocar. Olha só. Aqui no rei Ezequias, a tia pintou colorido, tá certo? Se vocês quiserem pintar, pintem. Se vocês tiverem colinha, tiverem papelzinho, pintem. Mas o deverzinho é colar, tá certo? Aí vocês vão colando. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.